Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando aqui o segundo diário da dieta do canal. Hoje é terça-feira e eu vou gravar terça e quarta e na quarta-feira à noite eu posto pra vocês esse vlog, tá bom? Agora já é 11 horas e eu já estou aqui pronta, ó, meus amores, com a minha roupinha pra fazer exercício. Hoje eu já acordei e falei, vou fazer direto o exercício. Então, meus amores, eu convido vocês a virem comigo. Eu vou deixar minha pesagem passando aí pra vocês. Então, meus amores, passando aqui pra explicar que no vlog, no primeiro diário da dieta que eu postei, eu postei o peso errado. Eu postei lá 103.45, sabendo que o peso certo era 103.85. Aí eu vou deixar a foto pra vocês aí do peso certinho, de segunda, de terça e de quarta-feira, tá bom, meus amores? O peso certinho de cada dia. 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 Tchau, tchau 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 Oi, meus amores, voltei aqui Vocês acompanharam aí o meu treino de hoje, né? Olha como eu estou suado, meus amores Como eu estou suado, olha Muito suado Aí depois as pessoas perguntam E aí, treino em casa funciona? Claro que funciona, junto com a alimentação, né, meus amores? Vocês viram aí que eu tive um parceirinho, né, ó De treino Aí depois as pessoas falam assim Ai, eu não consigo, eu tenho meu filho Põe ele no berço, põe ele no chão e bora Ai, minha casa não tem espaço Levanta sua cama e bora comigo Então, meus amores, eu fiz 20 minutos de exercício O treino que eu fiz foi o Aero Hit, ó Só você ir no YouTube e procurar treino de Aero Hit É esse daqui, ó Treino completo Aero Hit Então, meus amores, esse foi o meu treino de hoje, né? Bem cansada, deu para suar bastante Agora eu vou preparar o meu café da manhã E eu já volto com vocês, tá bom? Amores, esse foi o meu café da manhã de hoje Dois ovos mexidos, né? Na manteiga mesmo, com um pouquinho de sal E aqui, quatro pões de queijo pequenos Quatro pões de queijo, meus amores E aqui, ó, o café com leite Esse é o meu café da manhã Agora é meio-dia, tá bom? Na hora do almoço, lá por umas três e meia, quatro horas Eu volto com vocês Bom, meus amores, agora já vai dar cinco horas da tarde Só agora que eu consegui me organizar aqui Agora eu vou almoçar Feijão, meia concha de feijão Tá assim porque tá espalhado Aqui, uma colher, uma colher mesmo, assim, ó Uma colher dessa de arroz Uma colher e meia de repolho que sobrou de ontem Aqui uma coxa, né? Assada, na airfryer Eu vou comer ela assim mesmo, bastante E aqui, é... Três colheres de purê de abóbora, meus amores Então esse vai ser o meu almoço Com a sobrinha mesmo de ontem Aqui não tem frescura Vamos almoçar? E aí, vocês estão gostando da minha alimentação? Então, meus amores, agora já é noite Eu estou aqui, agora na minha cama Sentadinha, né? Tomando um chazinho, ó Nesse chá aqui tem sene, cavalinha e hibisco Estou aqui tomando meu chá Meus amores, eu queria contar pra vocês Um algo que aconteceu comigo, né? Seis horas da tarde Eu fiquei com uma vontade doida, doida de comer doce, sabe? Quem tem compulsão alimentar sabe do que eu estou falando E eu abri minha geladeira E lá na minha geladeira tinha um pedaço, assim, ó De goiabada Peguei aquela goiabada Dei uma mordida na goiabada Porém, quando eu estava machigando, né? Comendo Eu estava sentindo prazer por estar satisfazendo a carne, né? Satisfazendo a carne Mas no mesmo tempo eu estava falando Não, não é isso que eu quero Não quero, não quero, não quero Só dei aquela mordida e não comi mais Guardei ela de volta Eu falei, não, você não vai comer besteira Você vai ficar no foco Fui beber água, beber água, beber água Mas, amores, hoje eu bebi 3 litros de água Aquela garrafinha que eu postei no outro vídeo Azul, que é de 1 litro Eu bebi 3 dela E agora eu estou bebendo aqui essa xícara de chá Então, acredito meu que hoje eu fui bem Eu vou comer daqui a pouco uma pipoca Fazer um pouco de pipoca mesmo No óleo, com sal Mas coisa pouca Eu vou deixar a foto pra vocês ir passando Mas eu só volto amanhã agora Tá bom, meus amores? Então, estou aqui agora Feliz por estar no foco Feliz por ter conseguido, né? Eu acredito que eu fui bem hoje Mas eu quero melhorar cada dia Porque eu preciso emagrecer Eu quero emagrecer E vocês aí, meus amores Vocês querem emagrecer também? Comenta aqui nos comentários Se você está em busca de quantos quilos Quantos quilos você tem que perder? Bom dia, meus amores Hoje é quarta-feira Eu deixei meu peso passando pra vocês aí Vocês viram que o resultado foi 103,25 Então, meus amores O peso de segunda-feira Como eu corrigi pra vocês aí Foi 103,85 Então, nesses três dias Contando hoje Eu eliminei 600 gramas Meus amores Eu achei um pouco Assim, 600 gramas não é tão pouco Mas eu sei que eu poderia ter perdido um pouco mais Mas pra ser três dias Eu achei ótimo, né? Três dias 600 gramas Seis dias Um quilo e meio Um quilo e duzentos Então, tá bom Se eu continuar assim Daqui um mês Eu já vou ter perdido Já uns seis quilos Então Claro que eu posso melhorar, né? Parar assim De acabar Vocês viram aí A minha alimentação de ontem à noite Eu comi o quê? Eu comi aquele Eu fiz tipo um browner O que foi naquele browner, né? De micro-ondas Foi uma colher de açúcar Duas de nescau Uma de aveia E um ovo E um pouco de manteiga Pus no micro-ondas Depois eu joguei uma cobertura em cima E comi Se eu não tivesse comido isso Ontem Talvez hoje Meu peso seria 102.90 102 e alguma coisa Mas tá bom, meus amores Claro Quero melhorar daqui pra frente Não ficar jacando desse jeito, né? Então, meus amores Agora é de manhã, né? Tô aqui sentada na minha porta Tomando um sol Um sol não Um vento Porque ainda tá Crio aqui na minha cidade Eu fiz aqui o chazinho, ó O mesmo chazinho de ontem, meus amores Eu vou tomar aqui esse chazinho E daqui a pouco eu vou fazer meu café da manhã Eu mostro pra vocês, tá bom? Até que esse chazinho quente não é ruim, né? Experimentem aí Cavalinha Hibisco E sene Eu tô bebendo bastante água também, meus amores Depois eu volto pra vocês, né? A garrafa novamente E daqui a pouco eu volto com vocês Comer o café da manhã Ainda não sei o que comer Não quero comer ovo Não quero comer pão Ai, não sei, meus amores Eu vou ver e depois eu volto com vocês, tá bom? Então, meus amores Agora já é umas 4 horas da tarde Só agora que eu tive fome Esse é o meu almoço, ó Três colheres de arroz Colher mesmo Duas de feijão E aqui um franguinho desfiado no molho Aqui o molho do frango, ó E aqui o franguinho E também tem uma baciona de salada Tá bom, meus amores? Então, meus amores Passando aqui pra finalizar o segundo dia Da dieta do canal, né? Vocês viram aí meu almoço E vocês não vão ver mais nada hoje Por quê? Porque hoje eu tenho um compromisso, né? Tenho um lanche em família, né? Vamos dizer assim Uma comemoração em família Já vou adiantando pra vocês Que lá vai ter pudim Lá vai ter canjica Lá vai ter hambúrguer Refri Então eu vou comer Claro que vou, né? Meus amores Porém, não vou me exagerar Mas aí o peso, né? De amanhã vai sair no próximo vlog Espero que vocês tenham gostado Do dia da dieta Vocês viram aí minha alimentação de dois dias Vocês viram que eu fiz exercício um dia, né? No outro eu não fiz Mas é assim mesmo, meus amores Se cair, levanta E vamos comigo Vamos que vamos A gente consegue A gente vamos conseguir Então tchau, meus amores Até o próximo vlog, né?